Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anúnciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, ó Senhor, alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que criasteis virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Novos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirma e convigo o vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Alcancemos a vida junto dele Amém Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Amém Amém Glória ao Pai Amém 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 Ag Odyssey Amém 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 Amém. 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 Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador, e fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do Reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda E após a advogada nossa Esses nossos olhos misericordiosos a nos sofrer E depois desse desterro nós caem os gestos Bendito o fruto do vosso ventre Oh, clemente Oh, piedosa Oh, doce sempre Pescei Maria Oh, doce sempre Pescei Maria